Tudo bem, boa noite, meu nome é Juliana, aqui é o espaço da Júlia Gastim. Muito bem, estou vendo que vocês trabalham muito com joias e conchas e são devotos de Iemanjá. De Iemanjá. Muito legal. E o que temos com a nossa coleção? Aqui nós temos peças com os buses, que é um marco da nossa marca, né? As clientes conhecem muito, elas amam. É ouro? São buses, são peças banhadas a ouro e a prata. Aqui nós temos os escapulários. Olha esse que lindo, que é de Iemanjá com cristal, tem de Oxum. Esse escapulário aqui é o escapulário de buses, que as clientes amam assim também. Tem esse aqui que é um buses que parece um dente, sabe? E com essa pérolazinha toda delicada na outra porta. Tem as peças de São Jorge, olha que linda essa. Essa gargantilha de São Jorge, que ela fez, nova. Olha que linda. Um São Jorge assim, mais quadrado, está vendo? A gente fazia mais esse I, com ela redonda. Agora olha esse escapulário assim, quadrado. Olha que linda. Tem o pingente, que é com essa seda. Também de São Jorge. De São Jorge, aqui tudo é São Jorge. Olha esse anel de São Jorge. Que tem esse novo, tá? Esse aqui é o que acabou de chegar. Tem ele prata e tem o dourado. Olha que lindo. Quadrado. E a gente tem o redondo também. E as clientes também super conhecem, super amam. Você fala só as clientes, as clientes. Não tem nada para o masculino? Tem, as clientes que eu quero dizer, tipo assim, tanto no feminino quanto no masculino. Os escapulários também são unissex. As guias também são unissex. São essas guias com os buses maiores. Olha essa pipoca. Essa guia, que tem essa pipoca, linda. Tem essa guia, que é de manjar. Linda. Olha que linda. Olha as miçambas, que linda. Tem figas, muita figa, muita proteção. Tem peças novas também. E dentro da pinga. Dentro da pinga. Essa mesa aqui são todas peças, são novidades na nossa loja. Olha esse colar. Boa tarde. Olha esse colar de Copacabana, que lindo, com essas pérolas. Arribolinho de Copacabana. Exato. São todas peças novas. São lindas. Muito lindas. É isso. Olha o rabo da sereia aqui. É o rabo da sereia. que já ia falar no nome da irmã. Muito bem. Carla, aproveita que você está aqui. Qual seria uma peça que você usaria? Imagina. Imagina. Aquela. 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 E... Mais uma. E mais uma. Aquela. Essa. Tá certo. Olha, a gente veja que agradece. Ah, eu que agradeço. A coleção está linda. Muito obrigado. Valeu, Carlinha. É a tua coleção? Não, é a Júlia Gastinha. Júlia Gastinha.